O que você quer dizer é que Jesus te ama E a ruim é que você foi sugado para o serviço hoje Azm, guerreiro, você tem que fazer provas da ESA Eu quero você aqui em 30 minutos Entendido? E aí, Silva, seu bizonho Acreditou, né? Aqui é o Enzo, seu mocorongo E isso que dá atender ligação no confidencial Bizonho pra caramba, pô Não sei quem atende o confidencial até hoje Mas aqui, que hora que você vai fazer a prova da ESA? Você já tá aí? Tá doido, ué? Bizu, caramba, é bizu mesmo chegar antes Ano passado eu cheguei atrasado e não fiz a prova Eu tô indo agora também Acabaram de arrumar aqui Já a gente beijou então Falou Que bizonho só Deixa eu conferir minhas coisas Barrinha de cereal Maçã Banana Biscoito Café Chocolate E minha marmita Documentação tá toda aqui Esse ano Eu passo Fui E aí, Silva Meu camarada Como é que você tá? Tô bom não, Enzo Babaquice a sua, hein? Brincadeira sem graça, pô Calma, Silva Relaxa Era só brincadeirinha inocente Aqui, você sabe quem vai aplicar a prova pra nós? Faço nem ideia Sargento Matias, você acredita? Mentira Verdade Mentira Verdade Mentira Verdade, senhor Ah, para com isso, parece o Chaves Tô te zoando, pô Já sabia Já ele me falou Sei Cara Sargento Matias explicando a prova Ele pode dar uns bisous pra nós, né? Você tá de sacanagem, Enzo O quê? Vou fingir que nem eu vi, Enzo Bora entrar Que tá quase começando a prova Bora Bora Tá gostando do vídeo? Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações, ok? E se você quiser E puder Contribuir com a produção do canal Contas de Milico O link do nosso Pix está na descrição, ok? Qualquer valor é bem-vindo Boa tarde, senhores Pra quem não me conhece Eu sou o Sargento Matias E estou aqui pra aplicar a prova da ESA pra vocês Atenção pras recomendações Não quero brincadeirinhas Nem gracinhas E nem conversas dentro da sala de aula Se alguém precisar ir no banheiro Levante a mão e me chame Se for comer alguma coisa Coma em silêncio Se for beber alguma coisa Beba em silêncio Se eu ver Algum candidato conversando com outro Irei recolher a prova E colocar os dois pra fora da sala Entendido, senhores? A prova começará agora às 13 horas E terminará às 17 Irei entregar a prova E às 13 horas Vocês podem dar início Entendido, senhores? Ok, senhores 13 horas Podem iniciar Vamos lá Iniciar esse negócio E passar Pode mandar primeiro Nome do candidato Eita Nome do candidato? Que isso, gente? Tá doido? Primeira pergunta já vem difícil assim? Que candidato é esse? Ah, candidato sou eu Ai, meu Deus Que burro Dá zero pra mim Essa é fácil Enzo Ribas Pinto Próxima Data 0,3 do 9 Faz assim essa Manda outra CPF Eita Essa é difícil Qual é o meu CPF mesmo, hein? Ah, lembrei 0,17 Pode mandar a próxima Uá Nossa senhora Isso era só o cabeçalho? A prova começa agora? Jesus amado Vamos lá Ah, nem O tamanho dessa pergunta Se tem mais de 5 linhas É grande demais Eu tenho que ler isso tudo mesmo? Vou pular pra próxima Ah, nem Essa também é grande Ah, nem Vou pular pra outra matéria Matemática Porque matemática me é garanto No meu jardim Exige 3 pés de alface 1 de pepino E 5 de cenouras Quantos pés eu tenho? Que pergunta é essa? Ah, deixa pra lá Vamos pra outra matéria Vamos pra geografia Essa aqui parece boa Quem foi geografia? Mas que porra é essa? Que pergunta é essa? Meu Deus do céu Com licença, sargento Sargento Eu não entendi o enunciado Essa pergunta aqui não Como assim, candidato? Tá perguntando aqui Quem foi geografia? Geografia foi uma pessoa? É isso daí mesmo, candidato Mas, sargento Mais nada, candidato Não posso dar mais informações Sim, senhor Jesus A prova nem começou Eu já fui derrotado 3 vezes Ó, a prova até que tá tranquila Esse ano eu passo Pergunta de matemática No meu jardim tem 3 pés de alface 1 de pepino 5 de cenoura Quantos pés eu tenho no total? Eu tenho 2 pés, uai Próxima Lucas tem na sua coleção 54 bolinhas de gude Que ele usa pra disputar com seus amigos Dessas 54 1 sexto são azuis Quantas bolinhas são verdes? 45 são verdes Fácil demais Obrigado, método QR Melhor curso do Brasil Receba! Deixa eu ver o tema da redação Porque na redação Eu me agaranto A importância da leitura Para o aprimoramento Pessoal e profissional Eita O que que é aprimoramento? Amém, viu? Vou voltar pra geografia O que que é geografia? O que que pode ser geografia? O Silva deve saber Ele é safo, né? Vou perguntar aí Ô Silva, ô Silva Me passa a resposta Dá 1 de geografia aí Ô Silva Me passa aí, pô Dá 1 de geografia Sai fora Cala a boca Sem matiz eu vou te ouvir Passa aí, Silva A 1 de geografia, pô Só dá 1 Cala a boca aí Sem matiz eu vou te ouvir A resposta dá 1 Ô candidato Que é isso aí, candidato? Você está pedindo cola? Ô Enzo Seu c****rado Filho de uma p*** Filho de uma p*** Filho de uma p*** Olha o que você fez Foi mal, Silva Me desculpa Eu não sabia que saia Que eu ia ouvir, não Não, não, Enzo Não quero papo ser mais, não Você só me atrapalha, cara Só me atrapalha Eu também não dou uma dentro Filho de uma p*** 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 Filho de uma p***